A agricultura de subsistência, de que depende a maioria da população moçambicana, começou a ressentir os efeitos das alterações e mudanças climáticas, com a chuva a cair fora da época e, de forma regular, a impurar milhares de pessoas para a pobreza e a fome. Carlota Mosequeni, 72 anos, diz que tradicionalmente preparou os campos de cultivo no mês de agosto, para lançar a semente de milho, em outubro. Essa realidade foi alterada nos últimos cinco anos. A chuva chega mais cedo ou muito tarde do tempo previsto para a sementeira, o que tem resultado em baixos rendimentos. As coisas estão a mudar muito. Nesta época do ano, o milho já devia estar na altura do joelho, mas só fizemos a sementeira na semana passada. Preparávamos os campos em agosto e setembro e lançávamos a sementeira em outubro, mas agora a chuva parece tarde. Este outro camponês, observa que a chuva tem se concentrado mais entre os meses de janeiro e março, quando o milho já definiu por falta de precipitação. Tem certas machambas, estão a ouvir as pessoas, estão a lançar a semente, enquanto o campinho já germinou. Significa que eles trabalharam a esperar... Esperar sempre aquelas datas anteriores, que ainda são 20, 25 ou 15 de outubro, então vai chover. Enquanto não é nada isso. Verá que esse ano está a chover em novembro, dia 10. Devido à estação e à natureza, não é? Eu tive incerteza, por isso não lancei a sementeira com a primeira chuva. Tive vezes que repeti a sementeira porque a chuva nos enganou. Caiu um pouco e houve em seguida um sol intenso e prolongado, o que fez o milho não germinar. As coisas mudaram muito nos últimos anos e a comida que produzimos reduziu muito também, porque a chuva é irregular. Para quem estuda o assunto, a agricultura é mais afetada pelas mudanças climáticas e os camponeses devem agora adaptar o conhecimento tradicional com a realidade climática, mudando seus hábitos na louvora e sementeira. O problema ambiental é localizado, mas os seus impactos são globais. Então isso significa que as alterações sempre vão ser contínuas. É preciso que também os nossos pequenos agricultores, que têm grau acadêmico baixo, grau de instrução baixa, precisam ter esta noção do que é viver nos dias atuais e nos próximos dias. Moçambique é um dos países mais expostos às tempestades tropicais em África, mas também vulnerável aos efeitos das alterações de mudanças climáticas devido à sua localização geográfica. E aí